Agora eu vou pegar você! Agora cantem comigo! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E agora cantem comigo, galera Sábado na balada O DJ começou a tocar E passou a menina mais linda Com meio coragem comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se 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 eu te pego, ai,